E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pra gente fazer aqui a votação dos FURIs, as cartinhas rosas do FIFA 16. A primeira é a categoria dos goleiros. A EA faz o seguinte, ela bola uma categoria e nós temos que votar. É a comunidade que decide qual vão ser essas cartinhas que vão ganhar um upgrade. Aqui a EA disponibilizou já nos packs todas essas cartinhas rosas. Se você reparar, elas não tem nenhuma mudança de atributo. Porque só o vencedor vai ganhar o seu upgrade, o seu atributo melhorado. Mas já estão no mercado pra você ter essas cartinhas rosas. Que a gente sabe que é pura coisa, é uma bobagem da EA pra ela ganhar mais dinheiro. Porque os jogadores não mudam nada, só muda a cor da carta. Só vai mudar os atributos do jogador quando saírem os vencedores. Que eu acho que é dia 29 se não me engano. Então vamos lá, com o paredão desses goleiros aqui. Eu vou votar no Ter Stegen, porque ele é o único que não tem uma cartinha especial, creio eu. Eu não sei se ele tem uma cartinha especial. Aqui é sobre os volantes, qual o melhor volante. Também eu vou votar no Luiz Gustavo, porque ele não tem uma cartinha especial. Outros também não tem, o Kedira não tem, o Ketermol não tem, The Young eu não sei, enfim. Mas o Luiz Gustavo é um jogador que eu acredito que merecia ter uma cartinha especial. Nos Skillers, como vocês podem ver, temos quatro opções, assim como todas. E eu acredito que o mais legal seria ter um Bolazi Left Miderfield, 5 skills de drible. Porque a galera faz bastante elenco da Barclays. Então, Bolazi aqui o meu voto. Esses daqui são os jogadores que tem um long shot muito bom. E aí você vê o Tcharranoglu, o Quagliarella, o Segurason e o Hernandes. Hernandes, perdão. Cara, eu vou votar no Tcharranoglu, porque eu tenho um time da Bundesliga. E eu acredito que ele é legalzinho de ter. Agora vamos lá para os cabeceadores, os jogadores que ganham muito pelo alto. O Slimani teve uma ótima temporada. The Young também, Mandzukichi não foi muito bem, não se destacou tanto quanto outras vezes. O Aduriz é um jogador que já tem uns 30 e tantos anos, mas é muito bom. E aqui eu vou votar por ele ter sido mito no FIFA 14 e no Mario Mandzukichi. Aqui a próxima opção é dos jogadores que são ambidestros, que chutam muito bem com as duas pernas. Chutam bem com a esquerda e com a direita. Aqui fica difícil, eu estou entre o Eriksen e o Kroos. Mas o Eriksen, eu acredito que ele já ganhou algumas cartinhas nesse FIFA 16 e o Toni Kroos ganhou menos cartinhas. Então eu vou votar nele. Aqui, essa categoria é do jogador que nunca saiu do clube, que ficou muito tempo no clube. Se fosse assim, na vida real, eu votaria no Totti. Porque ele tem uma história muito bonita com a Roma. Lógico, assim como o The Host, assim como todos que estão aí. Mas eu votaria no Totti. O problema é que o Totti, ele é muito lento no Ultimate Team. Então, todos aí na verdade são lentos. Então, sei lá aqui, acho que o Terry, Terry, acho que é o que merecia. Por ele não ter, não teve uma temporada tão boa. O Totti já teve uma cartinha muito boa esse ano. Que é o International Man of the Match clássico, dos clássicos. O Buffon também já tem uma cartinha especial. Eu vou dar aqui para o Terry. Beleza. Agora, vamos baixando e ver a próxima categoria. Engine Room seria tipo o cara motorzinho da equipe. O cara que faz a equipe jogar. Muito bem escolhidos, eu acredito. Todos aí que estão escolhidos, eu acho que foram merecidos. E eu vou votar no William. Porque sim. Agora, a próxima categoria. Os mais improvisados. Acho que é isso. Os jogadores que jogaram improvisado em outras posições. Tem uma Rez, Dele Alli, Vardy e Eric Dyer. Aqui fica complicado votar num. Porque uma Rez tem bastante cartinha. Vardy bastante, o Alli bastante. E o Dyer é o único que não tem. É muitas cartinhas. Mas eu acredito que sim. Ele tem cartinhas nesse FIFA 16. Mas igual, vou votar nele aqui. Que é o que menos tem cartinhas. Tem menos atributos. E o Dele Alli está com 72 ali. Eu achei estranho isso. Ele já ganhou um upgrade. Será que ele não está com mais overall que isso? Bom, estranho. Enfim. Aqui o maestro da equipe. O Pjanic. Ou Pjanic. Sei lá como fala o nome desse jogador. Teve uma ótima temporada. Tanto que pela Roma, né? Tanto que foi para Juventus. Aqui só grandes jogadores. E não tem muito o que falar, né? Eu vou votar no Davi Silva. Porque é questão pessoal. Acho que ele mereceu uma cartinha melhorada. Ele já tem uma cartinha muito boa. No FIFA 16. Oito, oito de classificação. Eu vou votar. Quem sabe ele ganhe esse upgrade. Classic Impermanent. Sei lá o que significa isso. Vamos ver aqui. Tem o Eto'o, Hernandes, Diarra e Ben Arfa. Eu acho que ainda não tem cartinha especial do Ben Arfa no PSG. Por isso, eu vou votar nele. E... Porque ele tem cinco estrelas de drible. Fechado. E aí E aí